emissoras do rádio. Capital dos sete povos, onde os jesuítas em brava missão, eles catequizaram sete horas. A onda positiva informa, nesta quarta-feira a transmissão da voz do Brasil será às nove da noite. ZYW cinco três sete, canal um nove oito, oitenta e sete vírgula cinco megahertz. Rádio Onda Positiva FM Itapiranga, Santa Catarina. Começa agora Memórias do Gordinho com a apresentação do filósofo Joel Mirkaiser, um momento para reflexão, análise, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e do humor. Memórias do Gordinho, no ar, pela Onda Positiva FM. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. This sound is processed by Stereo Tool. Go to StereoTool.com Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, galera! Tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o filósofo Joel Mirkaiser. Estamos aqui no nosso segundo programa Memórias do Gordinho! Ah, que satisfação! Comentamos muito gratidão, gratidão é a palavra, primeiro programa foi um sucesso e hoje damos sequência. Agradecer especialmente a todos as mais de mil e cem visualizações no Facebook, as mais de três mil curtidas no Instagram. Estamos muito felizes, obrigado a todos, a você, à aqueles que contribuíram, os nossos apoiadores, aqueles incentivadores que que mandaram também o seu valorzinho suado via Pix, nosso muito obrigado. E lembrando que Memórias do Gordinho é um espaço onde a filosofia prevalece, é um momento de reflexão, é um momento de análise, um momento de autoconhecimento, um momento onde eu, você e os nossos convidados filosofam, venha filosofar com a gente, venha curtir esse momento, essa hora de filosofia com a gente. E hoje estamos com elas, né? As meninas da exclusiva, tá? As professoras, a professora Elaine, a professora Daisy, que eu tenho com muito carinho e fiz questão de convidá-las devido ao trabalho excelente que realizam na sua instituição, devido à história de vida de ambas e também para darmos sequência a ao nosso conteúdo da semana passada, relembrando a você que semana passada o assunto foi relacionamento pais e filhos. Estava conosco a professora Dayana, que contribuiu imensamente com o assunto e e trabalhamos gerações, trabalhamos conflitos entre pais e filhos, trabalhamos força do nome e hoje então temos a gratis satisfação de continuarmos. Antes disso, vou apresentar a elas. Professora, pesquisadora, palestrante, coach, criadora e gestora da exclusivação, educação, desenvolvimento, escola de educação infantil e contraturno escolar, criadora da metodologia vivencial exclusiva, ela, Elaine Schuch Rambo. Muito obrigado pela presença. Também temos conosco a pedagoga com especialização em psicopedagogia clínica e institucional. Atua há mais de sete anos na escola exclusiva ação e hoje atualmente atua na coordenação pedagógica da escola. Nosso muito obrigado. Professoras, antes da apresentação do tema, vossas palavras iniciais. Bem, boa noite, muita gratidão pela pelo convite e também pela acolhida. É uma satisfação enorme e uma gratidão de modo especial por termos o privilégio de estarmos aqui e também estarmos participando desse desse teu programa que vem com com tanto brilho aqui pra nossa região. É dizer que então eu sou professora e estou aqui justamente para contribuir no sentido de pensarmos a educação das nossas crianças dentro de uma metodologia diferenciada e dentro de uma etapa hoje pra darmos também continuidade como disseste a discussão tão brilhante que a minha ex-acadêmica Dayana conduziu tão bem na semana passada, né? Ou no 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 encontro anterior, né? Dando abertura esse a essas memórias do gordinho que adorei o nome. Show de bola. Perfeito, Elane. Antes da Deise, né? Já filósofa é assim triste, sempre vai cortando as pessoas, tá? Memórias do gordinho. Pode ser pela aparência física do apresentador? Quem sabe, né? Vamos dizer que sim. Más línguas falaram que eu fiquei mais leve semana passada, né? Mas brincadeira. Gordinho, por quê? Porque às vezes é quem sabe aquele senhor que trouxe filosofia pra gente. Ou aquele avô, aquela senhora, aquele, aquela, aquela pessoa que disse pra ti, assim, bah, não faça isso, não faça aquilo. Filosófio, né? Então, foi o momento também de trazer esse nome justo, justo pra isso, tá? Beleza? Professora Deise, suas palavras iniciais. Então, muito boa noite a todos. É, com muita alegria que a gente hoje, então, é, está aqui pra compartilhar um pouco do nosso trabalho, né? Da nossa obra, então, é, como a, o João Emílio já comentou, estou há mais de sete anos na exclusivação, então a gente já tem uma história, é, já cresceu muito também nesses anos, né? Foi engatinhando que a gente conseguiu, é, chegar onde já estamos, é muito gratificante, é, perceber o resultado e também o reconhecimento da comunidade, né? Com a nossa escola e dizer que também, é, agradecer, né? Pelo convite, é sempre bom estar compartilhando um pouco de conhecimento, poder filosofar junto com você aqui, então, esperamos que seja um excelente programa. Perfeito. Tema de hoje, galera, inovação e cuidado ao ensinar as crianças. Você pai, você filho, você professor, você dona de casa, olhem o tema, inovação e cuidado ao ensinar as crianças. Vamos falar também em inspiração em ser educadora, essa nobre profissão. Vamos falar também de construção de uma história, construção de uma memória e também vamos falar sobre geração alfa, esses nossos filhos, essas nossas crianças e as suas características. Convido a todos, então, ficar nesse momento conosco e já de antemão agradecer os nossos apoiadores, a colchões Ortobom, né? Que estão conosco, higienização Toleto, do seu André Toleto e também ao Tref Punk Restaurante. Muito obrigado pelo apoio semanal com a gente. Para iniciarmos, peço licenças às professoras e também a todos que nos escutam aqui. Vamos começar a filosofar com uma música e essa música, como diz o programa Memórias, fazem parte das minhas memórias afetivas também e ela é Aquarela, né? Excelente música. Legenda Adriana Zanotto 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 rural. Inclusive, a nossa obra traz isso, né? Toda essa infância que eu também tive, é riquíssima de possibilidades e de desenvolvimento, junto com uma família simples, no entanto muito sábia, possibilitando que a gente se desenvolvesse em todas as áreas, né? E muito cedo, eu já decidi ser professora, né? Já com dezesseis anos eu estava em sala de aula e como a Deise já falou também, muitos, muito do que nós somos é porque os mestres nos inspiram, nos referenciam. Se a gente se torna grande, porque algum gigante nos inspirou, né? Então, de modo muito especial, isso aconteceu para mim na segunda série, com a professora Dirce Drebel Senam, que eu, inclusive, a gente faz uma homenagem a ela no livro, porque ela se tornou realmente referência pela metodologia, pela forma que ela nos cuidava, educava e ensinava. Então, isso eu fui trazendo na minha construção, ao longo da minha caminhada como aluna, como estudante, como acadêmica, né? E optaria sempre em ser professora, né? O maior reconhecimento hoje, é claro que você precisa receber pelo teu trabalho, né? Todos nós, sendo professores, educadores, a gente tem as nossas contas para pagar, mas o que nós temos na nossa profissão, acho que ninguém tem, que é o carinho e o reconhecimento, em primeiro lugar, das crianças, que é algo extraordinário, que só quem tem isso sabe o quanto isso te impulsiona, te motiva e te faz voar e criar e recriar e fazer cada dia o fazer melhor e o ser mais e melhor pelas crianças, né? Eu trabalhei em todas as, com todas as faixas etárias, mas eu, eu digo com todo o meu coração, que o melhor lugar do mundo é com as crianças. Nada aconteceu adulto, né? Nós também somos adultas, somos crianças que cresceram, mas o melhor lugar do mundo ainda é com o mundo ainda é com a infância, com as crianças. Então, eu vejo uma criança e ela me inspira, ela me torna melhor, ela me, elas me garimpam, né? Todos nós somos tesouros, somos diamantes e é muito legal quando na vida a gente permite que as pessoas com as quais você vive, convive, que elas te ajudam na tua evolução. E quem tá na educação, tem esse privilégio de ser e de evoluir a cada instante, se assim você quiser, se assim você permitir. Então, amo a educação, amo a sala de aula, amo os alunos, né? Gratidão imensa por tantos mestres. Minha vida foi dedicada ao estudo, à pesquisa e ao trabalho, né? Meu foco sempre foi esse. Então, muitos foram os meus mestres e e as suas vozes me compõem, né? Eu sou resultado de tanto, de tanto, de tanto ser, de tanto fazer, de tanta sabedoria, né? Que me presentearam ao longo de todas essas caminhadas e formações que eu fiz. Então, só memórias boas. Que belo relato. Professor, arrepiei aqui, ó, na ponta do meu dedo até a outra ponta do dedão, né? Até uma lágrima, assim, meu, eu sou muito emocional, né? Tá, alô. Mas, imaginem agora os pais, né? Eu também sou pai de... do Pedro Homero e... e temos a grata satisfação dele estudar no vosso... na vossa escola. Imaginem os pais agora o sentimento de segurança, de afeto, ao sentirem as professores e que bom que nós temos esse momento para trazer, não muitas vezes o profissional visto como em sala de aula, mas o profissional educador enquanto pessoa, educador enquanto modo de ser e... 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 e enalteço, e esse foi o grande motivo pelo convite para as professoras, porque vocês... ah... um tempo atrás e... e recentemente vocês... ah... pularam um limite, ah... ah... acenderam um momento quando... ah... no momento dicas de leitura hoje, nós não vamos trazer outras leituras, nós vamos falar um pouquinho da produção vossa, das professoras que produziram uma obra, um livro excelente, aliás, tá? com uma linguagem muito acessível, parabéns já de antemão, e... e eu gostaria que nessa dica de leitura que as profs, se assim me permitem chamá-las, que as meninas, é... com... falem para nós, né? é... o que inovando para cuidar e ensinar as grandes... as crianças? qual a grande contribuição que esta obra, que a prof. Elaine trouxe conosco também e já mostrou antes, é... em off quase, né? é... o que essa obra evidencia? Qual que é o grande destaque que vocês atribuem a... a esta obra? o projeto da exclusivação, ele é... não sei se eu me atrevo, se eu ouso muito em dizer que é um projeto divino a forma como nós cuidamos, educamos e ensinamos com amor ingrediente básico, ele fez transcender em nós, principalmente nesse período da pandemia de que... aquilo que nós fazemos é lindo demais para ser apenas exclusivo da exclusivação e nós queríamos muito que mais crianças, mundo afora tivessem uma exclusivação ou que tivessem um fragmento um pedacinho desse mundo mágico desse mundo feliz dessa casa escola que a gente oferece aqui em Itapiranga e em São Miguel do Oeste e o fato de nós termos nos debruçado nesse período de pandemia eu e a Deise para elaborar essa obra que tem 483 páginas coloridas que foi diminuído bastante, né, Deise? porque estava muito maior a gente tinha sempre mais coisas a gente queria mostrar mais, contar mais explicar mais, né? e a gente teve que ir reduzindo chegamos num... num número bom, né? para ser o primeiro vamos mostrar isso então a gente queria justamente compartilhar não guardar para nós porque eu acredito e eu sempre falo que tudo aquilo que é bom precisa ser compartilhado precisa ser copiado, né? precisa ser levado para que mais pessoas se beneficiem disso e o nosso livro ele tem de modo muito especial então claro que tem a trajetória de 13 anos Itapiranga teve 3 anos São João do Oeste 4 anos São Miguel do Oeste mas ele tem de modo especial e isso que nós queríamos mostrar é... a nossa metodologia de ensino o nosso jeito de pensar o nosso jeito de fazer lá no cotidiano da escola no dia a dia o diferencial na vida de cada criança como nós pensamos a educação como nós pensamos como nós sentimos como nós organizamos então ali tem muitas dicas para os pais mas de modo especial para os professores se encantarem se reencantarem para que também levem esse encanto e essa magia de novo para a sala de aula nós precisamos ter energia transcender essa luz esse querer estar com as crianças né? então isso tem que estar em você e isso começa pelo teu brilho no olhar pela tua forma de acolher eu não vou receber as crianças não eu vou acolher eu vou trazer coração com coração né? eu vou dar aquele abraço de urso aquele carinho aquele afeto eu vou fazer essa ponte né? com a família para que pai e mãe trabalhem em paz estejam bem para que a escola assuma nesse momento em que a família precisa trabalhar e faça o seu melhor então a nossa metodologia ela vem de uma maneira muito simples muito acessível como tu disseste uma linguagem muito fácil onde nós nós com uma forma muito humilde trazemos esse projeto de vida que não nasceu agora a exclusivação ela é é uma missão de vida ela é um projeto de vida tanto que eu abri mão da minha casa eu privei a minha família e os meus filhos de espaços de coisas que eles já tinham para que eu pudesse acolher mais crianças para que a minha casa se tornasse uma casa mais feliz e hoje ela é toda feliz né hoje nós temos uma outra casa de volta para o interior onde eu também nasci cresci onde lá eu tenho de novo no cotidiano aquilo que eu tive na infância e que são os princípios e as bases da metodologia de ensino da exclusivação então essa metodologia nós queremos trazer para Itapiranga para a região para o estado para onde quer que tenha alguém e junto com isso a gente já traz algo bem inovador dentro do livro também está isso que é o projeto de residência pedagógica eu quero me encantar eu quero aprender se eu vou ler o livro claro que eu vou ter uma visão muito grande né bem otimizada do que é a escola do que é a metodologia mas ali nós estamos lançando junto no livro dentro do livro o nosso programa de residência pedagógica que é uma imersão que os professores podem fazer né de uma maneira muito exclusiva dentro da nossa escola são cinco dias intensos inteiros onde o profissional que vem aprender o nosso jeito de cuidar educar ensinar e amar vai estar conosco junto com as crianças aprendendo de quatro meses a dez anos mas está aprendendo todas as áreas de uma escola todo esse tripé que é o pedagógico o administrativo o financeiro a parte documental então essa totalidade a pessoa vai sair dali então nós queremos realmente multiplicar a exclusivação de todas as formas possíveis tendo isso bem claro de que isso realmente faz parte de modo especial a criação desse projeto de vida da minha missão de vida que é realmente deixar algo muito especial para o máximo possível de crianças e de famílias e também para professores Deise desculpa perfeito perfeito Elaine e eu vou fazer uma perguntinha que sabe a Deise nem se preparou mas sempre é bom a gente qual? a Elaine já falou bastante sobre a escola a instituição mas eu queria perguntar para ti você não que nós não somos novos mas nós somos novos há mais tempo já um pouquinho a Deise eu brinco Deise para uma professora muitas vezes de sete anos é começo de carreira qual o sentimento de estar junto nesse momento de inauguração desculpa de lançamento de livro isso é intelectualidade em Itapiranga nós muitas vezes rebatemos semana que vem vamos ter um convidado especial um outro intelectual de Itapiranga aguardem hoje estamos falando em intelectualidade Deise qual foi o sentimento de lançamento sabemos que teve na universidade da cidade também um momento para isso conte-nos um pouquinho dessa sensação bom o sentimento acho que é indescritível né e voltando um pouco assim até hoje passei o dia refletindo muito sobre até da vinda aqui de ter essa oportunidade de vir para uma rádio que até então a gente eu pelo menos não tive até então né mas de fazer essa obra assim porque para nós que estamos iniciando essa caminhada parece que tudo é muito longe que vai demorar para acontecer né e quando isso acontece eu acho que não tem como mensurar né em palavras assim qual é o sentimento que a gente tem porque a oportunidade que a Eleni também está está me dando é única não tinha como eu não querer abraçar junto né e contar a história da exclusivação que assim é a escola que tem totalmente o meu coração porque assim hoje eu não sei viver mais sem a exclusivação não sei como seria a minha rotina sem estar lá dentro né então assim o carinho que a gente recebe das crianças e é é recíproco né da mesma forma que a gente dá a gente recebe também né então assim é muito gratificante eu nunca me imaginava estar hoje apresentando o nosso livro né Eleni eu digo nosso porque eu tive uma parcela de contribuição também e mas assim é é sem palavras pode levantar o livro na câmera profe pra todo mundo ver em casa quem não conhecia ainda né metodologia vivencial exclusiva inovando para cuidar educar ensinar nossas crianças né coloquei o nosso junto é ensinar crianças sensacional ótimo programa olhem só o web bombando aqui olhem só profe Elaine Dirce Teresinha Drebelsenam foi comentado aqui conhece bem né professora ela colocou assim fico feliz em ver que minha aluna da segunda série na escola em sede capela hoje desenvolve lindo projeto de educação sucesso né obrigado Dirce eu não tive a satisfação de ter a Dirce como minha professora mas os meus irmãos tiveram então quem sabe ela lembre né da ILEI do DELMIR né então lembrem de repente lembrem desse desses alunos né um abraço Dirce mais professores participando aqui meu colega Brás Vermo o papai Brás né meu querido abraço professora Vera né também querida professora de geografia ela colocou também uma referência professora Dirce né professora Dirce acho que vamos ter que te convidar para vir no programa aqui né ó convite feito já informal mais do que informal formal já né Janice Burrecais minha esposa óbvio né obrigado parabéns professor Jonas Guil sociólogo estava semana passada aqui falando conosco sobre gerações baita relato Oneri Pivato muito obrigado Oneri falando do programa depois de uns virar outros muitos um programa necessário na programação da Onda Positiva muito obrigado Wilson Deters um abraço para ti me convocando para o futsal já mas acho que vamos ficar mais no na filosofia mesmo né no futsal a gente só dá um uma panca né de jogador caro né Sérgio Luiz Kessler do Treff nosso apoiador um abraço Sérgio professora Daniela Prois né a prof do Pedro a prof da exclusiva obrigado André Campanharo Fraiburgo abraço Palmeirense Galdério meu colega ótimo professor um geógrafo de primeira mão obrigado André professora Marina Bianchi Marina Bianchi também trabalha na PAI também no São Vicente um abraço José Gassi Pinheirinho do Vale Odete de Castro de Blumenau muito obrigado professor Pitty de Passo Fundo né falando professor Pitty foi meu professor professor do Jonas também aquele abraço aprendemos o conceito de alienação vamos trabalhar um dia esse conceito aí conosco certo e como as mentes interagem né quando nós temos um momento no programa aqui que é a música é o multiletramento com a música das nossas convidadas e as nossas convidadas então escolheram Almir Sater tocando em frente é a música que sempre está nas minhas playlists com vocês ando devagar porque já tive pressa levo esse sorriso porque já chorei demais hoje me sinto mais forte mais feliz quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei eu nada sei conhecer conhecer as manhas e as manhãs o sabor das massas e das maçãs é preciso amor pra poder pulsar é preciso paz pra poder sorrir é preciso a chuva para florir penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente como um velho boiadeiro levando a boiada eu vou tocando os dias pela longa estrada e vou estrada eu sou conhecer as manhas e as manhãs o sabor das massas e das maçãs é preciso amor pra poder pulsar é preciso paz pra poder sorrir é preciso a chuva para florir todo mundo ama um dia todo mundo chora um dia a gente chega e o outro vai embora cada um de nós compõe a sua história cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz conhecer as manhas e as manhãs o sabor das massas e das maçãs é preciso amor pra poder pulsar é preciso paz pra poder sorrir é preciso a chuva é preciso a chuva para florir ando devagar porque já tive pressa levo esse sorriso porque já chorei demais cada um de nós cada um de nós compõe a sua história cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz você está ouvindo memórias do gordinho levo a certeza de que pouco sei ou nada sei Almir Sater provavelmente fez uma frase de referência ao nosso filósofo grego que serviu de inspiração para muitos filósofos quem sabe todos só sei que nada sei enquanto os sofistas pensavam saber tudo Sócrates admitia poder saber muito mais meninas profes intelectuais por que esta obra pode-se dizer que não está totalmente acabada profidez até eu acrescento João Mircoma fala de Sócrates fui pesquisar um pouco sobre ele que só é útil o conhecimento que nos torna melhores e eu acredito que esse livro justamente vai trazer um pouco dessa essência da exclusivação no sentido dessa diferença que é a nossa metodologia porque ela é diferente ela faz com que as crianças aprendam para a vida e é isso que a gente quer tornar essas crianças melhores que elas carregam para a vida delas a questão das memórias afetivas da gente oportunizar momentos diferenciados para eles também oportunizar fazer com que permitir com que eles façam que eles vivam cada momento de uma forma muito intensa e espero que sim que essa obra não esteja por acabada que ela tenha uma continuidade e que vá ter com certeza que a gente possa daqui a 5, 10 anos voltar aqui para trazer a nossa próxima obra dos próximos anos que a gente está construindo na exclusivação todo o trabalho que a gente está desenvolvendo então espero que com certeza segunda, terceira quarta edição por que não por que não profilaine tu já falaste bastante para nós com o coração a gente percebeu isso e a pergunta que enquanto filósofo aqui te faço de que forma tu consegues trazer a vossa história as vossas memórias dentro de uma obra dentro de uma escola dentro das ações sociais que a escola desenvolve que são fantásticas relate-nos um pouco desse modo de ser modo de viver modo de existir nossa que profundo tudo isso né bom só complementar o que a Deise disse com certeza a nossa obra é inacabada e nós ousamos mostrar justamente porque nós queremos ouvir nós abrimos escancaramos as portas o muro da escola abrimos tudo e mostramos o que já somos capazes de fazer mas nós queremos sim ouvir porque muitas pessoas vão poder contribuir vão poder a partir da nossa obra quem sabe se inspirar e fazer novas obras criar novas metodologias né então justamente está aberto né o livro está aberto está ali é um um legado maravilhoso que a gente está deixando pra toda a comunidade porque nós queremos justamente ouvir também poxa ali a gente pode melhorar ali a gente então muitas coisas boas virão pra nós e e acho isso muito bacana quando você consegue acolher o que o outro te diz e você faz uso disso você pega realmente o limão e você faz a limonada né e é uma delícia isso né então é muito bacana e a gente espera por isso né a gente não quer só elogios a gente quer essa parte que vai contribuir vai nos fazer crescer muito mais fazer uma limonada né eu sei que o Pedro não fez limonada mas fez bolacha fez cuca eu não sei ele errapava os meus trocos da minha carteira né vou dizer isso comprava aqui pai 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 aqui bolacha né que projeto é esse que maravilha é essa que a exclusivação trouxe trouxe para os pais e para a comunidade e pelo que eu sei até comunidades mais distantes olha todas essas tuas questões elas elas nos provocam elas nos instigam a pensar que tudo isso que a gente faz é tão é tão grande porque chegou na casa das nossas famílias e chegou da melhor forma possível pelas crianças então a exclusivação ela tem vários projetos que acontecem no cotidiano de uma maneira muito natural e tranquila né e um deles é a padaria da escola nós temos já muitos anos a oficina de culinária e chegou um momento em que eu desafiei o nosso grupo né como eu sempre digo eu gosto de discípulos águias né eu gosto de jogá-los do penhasco justamente porque eu sei quando é a hora de voar né então mãe águia joga do penhasco e eu tenho certeza que eles sabem voar né então eu disse não agora chegou a hora da gente dar um passo a mais além né que é a padaria da escola então discutimos isso com as famílias e isso eu acho que é um ponto muito importante as famílias elas precisam estar com a gente cuidar educar ensinar e amar com a família não é de vez em quando em algum momento não mas é no cotidiano é sempre é uma missão conjunta e ela só vai ter sucesso se a gente fizer isso de mão dada e então e a padaria então surgiu como algo que já é um passo além de uma oficina que ainda faz parte que acontece todas as quartas-feiras na nossa escola e também surgiu então a cooperativa dos alunos onde a gente trabalha com reciclagem de alumínios enfim tudo isso onde as crianças coletam armazenam vendem é controlam valores decidem o que vai ser feito com o dinheiro né então é uma é muito democrático nesse sentido mas quando se pensa que educação é vida nós temos a missão de dar vida pra quem quer que seja a gente precisa ajudar sem olhar a quem e através de um projeto de férias é que nós trabalhamos então desde janeiro do ano deste ano né é estudando a África porque nós temos também no cotidiano uma oficina que chama Volta ao Mundo né e nessa Volta ao Mundo nós chegamos na África de modo especial em Moçambique na cidade de Xalau aonde vive uma amiga muito querida minha que é a Judite que é a irmã Judite nós estudamos e nos formamos em pedagogia na Unicinos em São Leopoldo no Rio Grande do Sul e ela é aqui de Guaraciaba né então nós continuamos esse vínculo essa amizade e quando decidimos então nessa caminhada com as crianças chegar a África é logo nos conectamos e ela produziu material riquíssimo lá na comunidade e nos encaminhou ao longo de todo o projeto férias para que nós fôssemos sensibilizando e trabalhando com as crianças né e isso foi é e as pais foram entrando as famílias foram entrando e nós profissionais também fomos acolhendo e abraçando o projeto então a princípio a gente até pensava poxa a gente podia mandar brinquedos daqui a pouco a gente descobriu que as crianças nem água não tinham que essas mães dessa comunidade elas caminhavam no mínimo sete quilômetros para conseguir um balde de água né e nós fomos estudando a vida deles e nos sensibilizamos e nessa discussão conjunta é definimos então é trabalhar esse processo com as famílias com a cooperativa dos alunos com a padaria da escola com doações né teve inclusive uma aluninha nossa da pré escola ela doou todo o dinheiro do cofrinho dela e nós conseguimos então patrocinar dois poços de água para aquelas crianças a vibração dessas crianças quando viram o primeiro balde de água sair daquela fonte que jorrava água que jorrava vida e elas cantando agradecendo chamando exclusivação eu confesso que eu estou toda arrepiada eu chorei muito porque nós famílias contribuímos nós escola isso é missão de vida é dar vida para quem precisa isso é humanidade prof humanidade precisamos de humanidade num mundo tão sofrido muitas vezes empatia né tanta situação que nos leva às vezes a própria decepção comunidade temos fios de esperança né parabéns parabéns por por proporcionar aquelas crianças não só aquelas crianças as nossas crianças o sentimento de empatia porque a nossa realidade é diferente mas como é triste ver alguma criança quando é com criança é é é é é muito diferente porque elas são indefesas né e e isso é filosofia isso é filosofia de vida isso é filosofia de grupo a declaração universal dos direitos humanos no seu artigo primeiro diz que todo ser humano tem direito à vida e integridade física muito obrigado por proporcionar aquelas crianças vida integridade física saúde quem sabe segurança também porque sem água não há vida né e eu sei que esse trabalho também vem muito com o que vocês falam e eu também sei que eu vou puxar o assado para o meu lado novamente né o pessoal que tem filosofia na exclusiva tem pequenos filósofos na exclusivação Deise eu sei que tu trouxestes os livros para nós que as crianças trabalham né fala um pouquinho dessa ideia né e até porque a nossa ideia também é justamente humanizar as crianças criar uma nova geração de pessoas que tem essencialmente vida dentro delas né mas a Deise vai falar né da nossa grade curricular que contempla então na pré-escola a filosofia é então a gente tem uma coleção dos filosofinhos né então ele vai trazer vários autores de uma forma bem descontraída bem simples numa leitura bem gostosa para as crianças e o professor vai de certa forma ressignificar né essa questão a forma como a gente vê a vida né fazer com que a criança de fato aprenda a questionar a entender a enxergar a vida de outras formas né então a gente tem dentro da nossa grade curricular da pré-escola a filosofia mas temos também a robótica temos a meditação o yoga né que é extremamente importante principalmente nessa nova geração que está vindo que é extremamente agitada pensamentos a mil né inclusive foi tema do programa passado então assim a meditação vem juntamente para trazer essa a questão da concentração da paciência de ensiná-los né então a e a filosofia claro vem para contribuir muito nesse sentido de pensar e questionar e o pessoal está curioso para saber quais quais são os filósofos que tu tens aí vamos ver alguns pelo menos primeiro René Descartes Código Ergo Sum Pensa Logo Existe meus alunos do segundo ano estamos estudando Freud Freud da psicanálise aluno do terceirão preparando para a Enem ó qualquer coisa peça ajuda para as profs que elas dominam o conteúdo tá Aristóteles o tio Ari né Aristóteles o animal é um homem pensante perfeito Sócrates já falamos bastante Sócrates Platão a república mito da caverna meus alunos do primeiro ano me adoram todo ano faço eles desenhar o mito da caverna mas para que isso é para não esquecer né do mito da caverna de Platão perfeito esse aqui vai precisar de ajuda professor Sartre Sartre não importa o que fizeram de nós mas o que nós faremos daquilo que fizeram de nós leiam Sartre tá Marx Karl Marx Karl Marx né e tem muita polêmica em cima de Karl Marx mas é uma leitura interessante Jean Jacques Rousseau Rousseau o homem nasce bom mas a sociedade o corrompe será que é isso e Kant eu sou kantiano tá eu minha formação é kantiana ética e moral age de tal forma que possas tu querer que a máxima da sua ação se converta em lei universal você de casa que as vezes pensa que frase difícil faça aos outros o que queres que façam a ti perfeito estamos filosofando de fato né muito obrigado pela audiência muito obrigado pelos nossos apoiadores colchões orto bom muito obrigado Ivete Inácio por acreditarem no nosso programa André Toledo da higienização Toledo está precisando de uma limpeza lá na tua casa do teu sofá e um produtinho bom caprichado e com aquele atendimento que só o André proporciona vão lá procurem restaurante trefo ou after do programa escutou memórias do gordinho pela rádio pelo facebook bateu aquela fome vá lá no Sérgio vá lá no trefo como aquele x que não é o calota mas ele é um x igual né André Carlos Schelle muito obrigado meu amigo de Freiburg engenheiro excelente engenheiro de camisa 10 a filósofo 10 e faixa né meu querido parabéns grande amigo amigo aqui também Miguel Schneider obrigado grande professor muito obrigado parabéns pelo programa temos aqui não vou conseguir ler todas mas Valdemar Schleder um abraço elogiou a escola também exclusivação Bernadette Welter um abraço Fernando Reichert encontrei ele antes da rua e disse pode acompanhar o programa está nos prestigiando obrigado André Campanhar já citei antes então prosseguindo gente falamos de gerações nossa está passando muito rápido o tempo nós temos o Marcos quem sabe vocês veem ali na live eu não gosto muito de aparecer mas é aquele que aparece atrás do atrás do ouvido ele mandou um joinha para todos quero contar está apertado o tempo mas o Marcos se vire ele que adia a programação a Voz do Brasil sai às 9 estamos tranquilos ah não não vamos incomodar tanto criança vocês veem hoje é obrigatório desde os 4 anos o ensino eu me lembro que eu do interior ali de linha dourado quem sabe conheço tinha 5 anos me obrigaram a ir no jardim momento pérolas do gordinho aqui né me obrigaram a ir no jardim sair de capela coitado né se não me engano era a professora Lucimar Escalon se não me engano era minha professora do jardim se não me engano e minha irmã coitada né minha irmã adolescente com vergonha ainda do irmão quem sabe minha irmã tá na escuta não é que de repente o gordinho fugiu querendo caminhar pra casa era pertinho 10 quilômetros só de casa né tiveram que correr atrás primeiro dia não fui mais no jardim naquele ano né você vê na época podia só vou retornar ao pré quem sabe muitos passaram por isso aquele medo do primeiro dia na escola né só que nós éramos de uma geração diferente nós somos a geração Y e hoje nós no ensino médio educamos a geração Z e nós temos então a geração Alfa que são as que vocês lidam e vocês são sempre pioneiras vocês sempre pegam as gerações em primeira mão essa geração digital essa geração Alfa quais são as características dessa geração? quantas gerações né e nós temos que administrar tudo isso né então olhando para as nossas crianças hoje é muito visível e conectando com o que a Deise já falou antes a impaciência e a dificuldade de concentração ela é visível hoje nesses nativos digitais que a gente tem aí né então mas ao mesmo tempo eu me encanto nas nossas crianças porque elas vêm num momento assim parece que nos trazer algumas grandes questões para a gente pensar como eles lidam por exemplo com a questão da diversidade uma tranquilidade muito grande né enquanto nós que estamos vindo lá na geração X, Y, Z né a gente traz tanto preconceito né leva às vezes a vida de uma forma tão formatada né essas crianças que estão aí olhando para elas circulando entre elas a gente percebe o quanto elas têm essa liberdade de ser quem elas são sem distinguir e sem determinar o que é coisa de menino o que é coisa de menina né show preconceito né prof isso então isso é maravilhoso sabe então eles eles nos ensinam muito somos obras inacabadas como professores e que bom que a gente tem mestres que são as crianças que vêm com essa geração né dois mil e dez dois mil e vinte e cinco mais ou menos nesse período aí e esse período cada vez mais vem se encurtando de gerações com a velocidade que a gente tem mas tem uma questão que me encanta ali que essas crianças elas de novo têm nos seus pais os seus ídolos só que pra isso é necessário que a gente administre bem o nosso tempo pra criar vínculo afetivo com a criança e isso vem ao encontro muito da nossa metodologia que casa com essa nova geração que é justamente repensar nossa rotina com os nossos filhos e possibilitar essas crianças vivências né pra que ela possa consolidar o vínculo afetivo com pai e mãe possibilitando assim esse desejo que essas crianças trazem dentro delas de que realmente seus pais sejam seus ídolos né quando a gente tá num caminho hoje né tão desvirtuado de quem são os nossos ídolos né essas crianças de novo trazem pai e mãe e isso me encanta só que aí vem o nosso compromisso como família de oportunizar e ampliar na medida do possível momentos em que a criança tenha esse convívio conosco né então sim todos nós trabalhamos muito trabalhamos muito mas nós somos pais e mães por excelência e cabe a nós essa grande missão de organizar a nossa rotina de reservar um tempo valioso e precioso como pai e como mãe onde a gente faça vivências e a nossa metodologia ela é vivencial então hoje por exemplo o pai e a mãe são responsáveis pelas tarefas de casa o pai e a mãe educam os filhos né onde essencialmente existiam tarefas que eram do pai que eram da mãe hoje elas se casam hoje elas são compartilhadas e as nossas crianças crescem de uma maneira muito mais humanizada nesse contexto né então e essas crianças elas vão nos surpreender elas não só nos encantam hoje elas vêm com um potencial tão grande né elas são extremamente inteligentes mas cabe a nós oportunizar por exemplo além dessas mídias né já nasceram parece que saíram da máquina né nativo digital que belo conceito né nativo digital então perfeito não não nós na escola por exemplo assim a gente possibilita o máximo por exemplo de vivências concretas reais e que tenham sempre na sua essência respeito empatia companheirismo solidariedade carinho afeto relacionamento pessoal interpessoal então essa formação da criança olhando na totalidade e essa geração alfa que a gente tem essas crianças elas vão nos orgulhar elas vão nos encantar e elas vão nos surpreender porque elas são muito especiais basta nós adultos olharmos com olhos mais amorosos e dedicarmos todo o tempo possível vamos fazer um bolo vamos jogar bola vamos correr vamos andar de bicicleta vamos brincar de ser bobo de se rolar no chão vamos criar memórias afetivas né então essas crianças são extremamente observadoras né atentas inteligentes né mas nós precisamos trabalhar justamente aquilo que vem por exemplo tem dificuldade de concentração tem tem dificuldade por exemplo assim ó pra questão da paciência é tudo muito instantâneo o que a exclusiva faz a exclusiva tem é a chocadeira dentro da escola no meio das crianças onde a criança tem que acompanhar ela tem que aprender a esperar é tudo muito descartável muito instantâneo então a criança ela vai acompanhar o processo do nascimento dos pintinhos né ela vai esperar até que a pupa se transforme na borboleta lá no cotidiano ela vai cuidar do pintinho ela vai dar água ela vai dar comida ela vai limpar tem o minhocário tem o minhocário então como como acontece então isso tudo estão os passarinhos na escola estão os como é que é o porquinho da índia né então tudo isso tá ali no contexto e a criança aprende então não adianta dizer essas crianças são muito agitadas são muito desatentos não seja inteligente seja sábio no topo do desenvolvimento humano está a sabedoria é isso que nós temos que almejar ter como meta como desenvolvimento como professores meu autodesenvolvimento eu tenho que cuidar de mim da minha formação eu não posso dar o que eu não tenho eu não ensino aquilo que eu não aprendi então isso a gente coloca no contexto e as nossas crianças circulam com naturalidade com tranquilidade dentro da escola sabe de uma maneira muito exclusiva muito singular onde elas curtem elas têm prazer em aprender dessa forma então trazemos ah então o excesso de mídias cansa torna a criança cada vez mais egocêntrica né então ah é uma criança imperativa não calma muitas vezes não é traga ela pra esse mundo exclusivo pra que ela realmente se desenvolva né então eu vejo a nossa missão como escola e como família muito grande né e se nós fizermos bem o nosso tema de casa nossa eu já sinto orgulho hoje né e é maravilhoso você ver essas crianças crescendo se desenvolvendo e nos surpreendendo a cada dia então essa geração alfa tá aí e vamos parar de reclamar e vamos olhar com mais amor e vamos abraçar mais e vamos brincar mais e vamos ensinar mais vamos ser mais crianças vamos ser mais humanos só temos embalagem grande vamos ser mais educadores e menos julgadores menos críticos e chegamos agora no momento do Joel Mira homenageia em nome das professoras excelentes professoras é começa a dizer que cuidar com carinho das outras pessoas é divino e só o amor é capaz de dar vida já diz a canção educadores professores mestres sei lá qual a denominação essa música é especial a todos os profissionais aos pais também que concentram suas forças e energias para educar as crianças da nossa cidade com vocês Ana Vilela e Nando Reis Laços Quem cuida com carinho de outra pessoa se importa com alguém que nem conheceria quem abre o coração e ama de verdade se doa simplesmente por humanidade se coloca num lugar do outro sente empatia você que vai a luta e segue sempre em frente enfrenta os desafios que o destino traz a vida é preciosa todo mundo sente afeto e compaixão a gente sempre entende máximo respeito a você que faz laços de ternura e aliança vão dizer a diferença o impossível pode acontecer só o amor é capaz de dar a vida e encontrar uma saída pra esperança vir de novo a cada novo amanhecer na 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 Eu sei que vai à luta e segue sempre em frente Enfrenta os desafios que o destino traz A vida é preciosa, todo mundo sente Afeto e compaixão a gente sempre entende Máximo respeito a você que faz Laços de ternura e aliança Hão de ser a diferença O impossível pode acontecer Só amor é capaz de dar a vida E encontrar uma saída Pra esperança de de novo a cada novo amanhecer Laços de ternura e aliança Onde ser a diferença O impossível pode acontecer Só amor é capaz de dar a vida E encontrar uma saída pra esperança Viver de novo a cada novo amanhecer 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 Você está ouvindo Memórias do Gordinho Passa muito rápido esse tempo Passa muito rápido Estamos aqui numa baita discussão filosófica Michel de Souza Um abraço Obrigado pela audiência Hilda Teixeira Feller Muito obrigado Hilda Estamos aqui nas redes sociais Meu muito obrigado Carmen Miller Muito obrigado também pela audiência Profes Considerações finais Meu muito obrigado Sincero Parabéns pelo excelente trabalho E que com certeza Continue por muito tempo E parabéns pelo projeto de Vita Gratidão Gratidão imensa por esse convite Parabéns por esse programa maravilhoso É um espaço necessário e importante Pra que se possa mostrar coisas boas Ações boas que humanizam a nossa comunidade Dizer também que o nosso livro está à venda Nas duas escolas E vamos estar divulgando Após sábado o lançamento em São Miguel do Oeste Também o nosso site E o nosso vídeo institucional E no site também nós vamos ter em várias línguas O nosso programa de residência pedagógica Então se vocês quiserem O livro está à disposição Pra ser comprado diretamente nas escolas Da exclusivação Muito obrigada Foi um prazer Foi divino estar aqui E gratidão imensa E que esse programa se multiplique E dê oportunidade Pra mais pessoas virem aqui Partilhar conosco Coisas que valem a pena ser compartilhadas Gratidão Eu também só tenho a agradecer pelo convite Desejar muito sucesso ao programa E parabenizar também pela iniciativa Eu acho que quem se lança nesse desafio Só tem a colher bons frutos E parabéns mesmo E muito obrigada pelo convite também Certo pessoal Muito obrigado por esse momento Tref Punk Restaurante André Toledo Higienização Colchões Orto Bom Muito obrigado Semana que vem esperamos todos Para mais um momento de filosofar De reflexão De autoconhecimento Muito obrigado Profes Meninas E aquele beijo Do Gordinho Um avion Sovereiro e do Escone Sovereiro Sovereiro E Sovereiro E Sovereiro Obrigado.